Olá, eu sou a Cindy, tenho 18 pedras e vou participar no casting, o vídeo é da MTV e estamos aqui no fórum Madeira. Agora é para cantar... é o fórum? Agora é para cantar a música? É depois de cantar a música agora? Ou isto está a gravar? Está bem. Eu posso ver você cristal claro. Vá e diga-me fora e eu vou deixar seu chão bare. Vê como eu vou deixar com cada peça de você. Não me interrompe as coisas que eu vou fazer. Há uma fórum que começa em meu coração. Chegando um fórum, deixa eu me levar fora. Más?